Gente, nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis em nosso país. No enfrentamento desta pandemia, numa crise dessa dimensão, já passamos de 513 mil mortes. E a cada dia, os absurdos do governo Bolsonaro ficam mais evidentes. Na semana passada, a CPI do genocídio no Senado mostrou nos depoimentos o deputado Luiz Miranda do DEM, é bom lembrar, da base de apoio do governo Bolsonaro, e seu irmão, que é servidor de carreira do Ministério da Saúde, mostrou que esse governo não é só negacionista, não é só o negacionismo que impera e que tem matado, também o negacionismo, como está sendo chamado. Transformaram até a compra de vacinas num grande esquema de corrupção. Foi denunciado, através desses dois irmãos Miranda, a sistemática montada para fazer, da aquisição da vacina indiana, na Covaxin, uma compra de 1,6 bilhões de reais, fazer um grande esquema de superfaturamento. E atropelando todas as leis, todos os ritos. Inclusive, o deputado Luiz Miranda afirmou que levou ao presidente Bolsonaro as denúncias das ilegalidades cometidas, inclusive com pressão contra o seu irmão servidor, e Bolsonaro disse que iria apurar e nunca apurou nada. Ou seja, prevaricou, não apurando, uma denúncia consolidada com informações de dentro do Ministério da Saúde. Mas, hoje, já fica claro que não foi só com a vacina indiana, com a Covaxin. Os esquemas iam além disso. Também estava montado com uma vacina chinesa, que não é a que tem parceria com o Tentão, mas uma outra chamada CanSino, que teria um contrato de 5,2 bilhões de reais. E como é que faziam isso? Buscando vacinas que não tinham representantes aqui no Brasil, e trazendo um representante privado para dentro do esquema de corrupção, para fechar esse contrato. Com a Covaxin, é uma empresa chamada Precisa. Com a CanSino, uma empresa chamada Belcher. E queriam fazer também até com a vacina Sputnik, que além daquela compra do consórcio nordeste, que era a compra direta do fundo russo, o Ministério da Saúde não preparou para comprar diretamente do fundo russo. Preparou para comprar de uma empresa brasileira chamada União Química. É bom lembrar também que essa empresa Belcher é de Maringá, terra do líder do governo Ricardo Barros, que foi denunciado pelo deputado Luiz Miranda. Segundo ele, o presidente Bolsonaro disse, você sabe que isso é um esquema do Ricardo Barros. E a Belcher, melhor dizendo, a empresa de Maringá, tem como dono Emmanuel Catore, que era secretário de Barros, quando prefeito de Maringá. Da mesma forma, a Precisa, que foi essa denunciada pelo esquema de corrupção com a vacina indiana, onde o deputado Luiz Miranda citou o nome de Ricardo Barros como sendo o próprio presidente da República, que tivesse denunciado o esquema, ela foi feita com o contrato através de uma empresa chamada Precisa, que tem o mesmo sócio de uma empresa chamada Global, que quando o Ricardo Barros era ministro da Saúde, teve 20 milhões de medicamentos pagos pelo Ministério da Saúde e não entregue-se. E o dono, o mesmo dono, Francisco Maximiano. Impressionante como o governo Bolsonaro, atentando contra a vida da nossa população, além de não usar máscara, além de fugir aglomerações, além de estimular a contaminação, além de pregar que todo mundo se contaminasse, que eles chamam de imunidade de rebanho, imunidade coletiva, tentaram evitar a compra de vacinas estabelecidas já com representação aqui no Brasil, como era o caso da Pfizer, da Janssen, como era o caso da parceria da Coronavac com o Butantan, da AstraZeneca com a Fiocruz, para, e mais, reduzir ao máximo, botar um menor quantitativo na compra do consórcio internacional do Convax Facilis, para justamente viabilizar o espaço, ou seja, não compra com essas empresas internacionais, produtoras diretamente, tanto que, vou lembrar que a Sputnik, enquanto o consórcio nordeste negociou com o fundo russo, ele negociou com a empresa brasileira intermediária, com valores superiores. A Convax Indiana, o valor de 15 dólares cada dose. A CanSino, 17 dólares cada dose. E o Ricardo Barros está com as impressões digitais, não só na articulação com essas empresas de seus amigos e consorciados, como também nas leis aprovadas no Congresso. Foi de sua autoria a emenda que acrescentou a agência indiana, a agência de vigilância sanitária indiana, entre aquelas para as quais o Brasil poderia comprar uma vacina, sem precisar ter autorização da nossa agência da Anvisa. A lei, o projeto de lei originalmente apresentado, não tinha agência indiana. E mais, também a de autoria dele, a emenda, para que o percentual do pagamento, para que permitisse o pagamento antecipado, sem a responsabilização do gestor, se desse qualquer problema de não entrega ou não utilização do contrato. Então, nós estamos vivendo o absurdo dos absurdos, além da comprovação, a CPI dos genocídios, a gente já provou que Bolsonaro trabalhou para que todo mundo se contaminasse, difundiu, estimulou ações contra o uso de máscaras, defendendo aglomeração e contaminação, mas, para além disso, atrasou a aquisição de vacinas que estavam disponíveis, como foi o caso da Pfizer. E agora a gente entende por que esse atraso, porque queria criar um mercado para os esquemas do negocionismo, da corrupção, que estava muito bem articulado pelo seu líder do governo, Ricardo Barros, obviamente, com a conivência, com a parceria do presidente da República. Então, mais uma razão para o impeachment. E o Brasil inteiro está antecipando, novamente, a ida às ruas. 3 de julho, próximo sábado, o Brasil inteiro vai estar na rua dizendo fora Bolsonaro, impeachment já, em defesa da vida e da saúde da população brasileira.